Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Brunão de Tapifoca Hoje estamos aqui na localidade de Riachão e vou levar vocês hoje até a localidade de Agrovila Que é aqui no interior, pertinho de Miraíma Eu estou indo lá, nós vamos ter uma festa lá, uma ação social para as crianças Que era para ter acontecido em Natal e vai acontecer agora no final de Dezembro, dia 30 Tá bom? Vai ser a festa das crianças que vai ter lá Estou indo aqui já, ó, a minha motinha, né? Tem pula-pula aqui, tem dois pula-pula, tem pipoqueira e tem algodão-douro tudo aqui dentro, tá vendo? Vou filmar para vocês o trajeto daqui, né? Saindo aqui da pista, vou entrar aqui pelo Riachão Vou mostrar para vocês ali um pedaço do Riachão, né? E vou levar vocês até a Agrovila E também vou mostrar para vocês a festinha que vai ter lá para as crianças Vocês vão ver como é que vai acontecer todo o movimento, tá bom? Bora lá, galera, acompanha o vídeo até o final Se não for inscrito, se inscreva agora no meu canal E deixe seu like e compartilhe para os seus amigos, tá bom? Bora lá! Então bora lá, meus amigos, seguir aqui Para a localidade de Agrovila, né? E para isso nós temos que passar aqui dentro da cidade, né? Dentro do Riachão, né? Não é nem uma cidade, né? É um município, né? Porque a cidade mesmo é a Miraíma Aí Riachão é município de Miraíma, entendeu? Miraíma, Brotas, ali tudo é município de Miraíma Eu espero que a qualidade do áudio aí esteja boa, né? Vai ser um vídeo rápido, né? Porque eu tenho que ir trabalhar lá Na Agrovila Lá começa 9 horas e já é 8 Geralmente eu faço essas gravações assim, pessoal É... Eu na moto sem estar carregando nada atrás, né? Aí hoje eu tive que aproveitar a oportunidade de estar vindo aqui Vou filmar ali a igreja para vocês Aí hoje eu tive a oportunidade de passar aqui por dentro do Riachão, né? E por que não, né? Aí a igrejinha E a pracinha do Riachão Aqui a igrejinha local A igrejinha do Riachão 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Guardiões dos Céus Que nasceu em 2012 E de lá pra cá a gente tem Ficado em vários locais Começou em Fortaleza E a gente trouxe pra cá, pro sertão E já alcançamos Muitas localidades aqui ao redor Carnaúba, Barreira Pilões Sombrais e aqui a Grau Vila Que seria como a sede Então é isso e que Deus possa abençoar Todos que sempre Têm sido conosco Amém Tem uma lista de pessoas Que contribuíram São os patrocinadores, não é isso? Isso, ele vai falar aqui Tô gravando aqui sem Sem custo algum É minha vontade E colocar o nome das pessoas Que contribuíram E se você também quer contribuir nos próximos anos Só entrar em contato aí nos comentários Ou pelo Instagram Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo também Quem quiser entrar em contato Nas próximas vezes, tá bom? Só entrar em contato no vídeo E vamos falar com ele, tá bom? Eu também queria fazer aqui uma nota de agradecimento Porque também reconhecer as pessoas é muito bom Sempre E eu queria fazer aqui uma nota de gratidão A doutora Milene, né? Esses nomes aqui Alguns são de Fortaleza Outros de outros países E uns daqui também da área, né? A doutora Milene A irmã Rejane A irmã Juliana A irmã Juliana, daqui da Grovila A Tiana, que é minha tia A Gilda A doutora Geise O Diegão, aqui do Riachão A irmã Orenisa, que é nossa obreira da igreja A irmã Júnior Um amigo nosso Outro irmão Júnior, amigo nosso A minha tia Tonha A irmã Marinês Essa irmã É uma mão forte dos Estados Unidos A irmã Lucimar A irmã Josi A irmã Rosa Maria A irmã Dione A irmã Mércia A irmã Nátaly A irmã Alânia Mara A irmã Rafaela, aqui da Grovila A irmã Mirlene A dona Paula Que é a, digamos A diretora da Jebinete Da Itapipoca A Vanusa de Portugal A irmã Conceição A irmã Guilmar E o nosso prefeito de Miraíma Ednardo Filho A minha esposa, a pastora Edilene Eu, pastor Matias O João Paulo A Lívia e a Queila E o Bruno não está a pipoca E o Bruno, que há três anos está com a gente Sempre trazendo aqui a alegria Com o seu material de pula-pula Pipoca Algodão doce Que é a chave principal desse evento Que é onde está a alegria para as crianças E são esses E quem sabe você não vai ser o próximo Está aparecendo para vocês mais alguns vídeos na tela Se você gostou desse vídeo aqui Assista também esses vídeos que estão aparecendo para vocês agora na tela Muito obrigado a todos que ficam até agora Tchau e até a próxima